Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de deixar um like neste vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Esse aqui é um exercício da Universidade Federal do Rio Grande do Norte que diz o seguinte O modelo abaixo representa processos de mudanças de estados físicos de uma substância pura. Aqui nós temos o sistema A, sistema B e sistema C. De trás para frente, do C ao B e depois ao A, a gente tem os estados sólido, líquido e gasoso. A gente pode perceber isso pela proximidade entre as moléculas. Então a gente tem aqui o estado sólido, temos aqui o estado líquido e temos aqui o estado gasoso. Se você faz essa questão correndo, você erra, porque naturalmente a gente coloca da esquerda para a direita primeiro sólido, depois líquido e depois gás. Neste caso está o contrário, está gás, líquido e sólido. Então se você vem meio correndo, meio que sem observar as moléculas, já erra essa questão por bobagem, tá? Olha só, se eu vou mudar do estado sólido para o estado líquido, a gente passa pelo processo aqui, esse terceiro, que é chamado de fusão. Passando do estado líquido para o estado gasoso, a gente tem um processo chamado de ebulição. Ebulição, pode ser também vaporização, tá? Vou colocar ebulição aqui. Tem três tipos de vaporização diferentes, né? A evaporação, a ebulição e a calefação. A gente fala mais sobre a ebulição. No ponto 5 que a gente tem aqui, também vai ser a passagem direta do sólido lá para o estado gasoso. A gente chama isso aqui de sublimação. Sublimação. Nós vamos ter aqui o ponto 1, é o gás se transformando em líquido, a chamada condensação ou liquefação, tá? Então vou colocar aqui, liquefação ou condensação. E temos aqui, de líquido para o sólido, a chamada solidificação. Beleza. Vamos dar uma analisada do que a questão pede para a gente, né? A sinal é a opção correta. Os processos 1 e 2 denominam-se respectivamente condensação e fusão. Então vamos lá. 1 e 2 é condensação? Até aqui? Ok. Fusão? Não, isso aqui é solidificação. É o contrário da fusão. É o líquido virando sólido e não o sólido virando líquido. Tem que prestar atenção nas setinhas aqui, tá? Para onde que elas estão apontando. Então está errada pelo fato de que não é fusão, tá? É solidificação. A letra B. Os processos 2 e 3 ocorrem a temperaturas diferentes. Quem que é o processo 2? É a solidificação. Quem que é o processo 3? É a fusão. São processos contrários, tá? Eles ocorrem na mesma temperatura. Então, a temperatura de solidificação é igual à temperatura de fusão. Tá? A falsa essa formação aqui, tá? Os processos ocorrem em temperaturas diferentes. É na mesma. C. Os processos 3 e 4, eles ocorrem com variação de temperatura. Então, vamos dar uma analisada neles. O processo 3 é a fusão. Ele vai ocorrer para uma substância pura em uma temperatura constante. O processo 4 é a ebulição, também em uma temperatura constante. Na verdade, pessoal, qualquer mudança de estado físico da matéria para uma substância pura, ela vai ocorrer em uma temperatura constante. Se fosse uma mistura, aí seria diferente. Tá bom? Então, é falsa essa afirmação aqui. Os processos 3 e 4 ocorrem com variação de temperatura. Tá errado. Obviamente que a letra D vai ser a alternativa correta, mas por que tem que ser ela? Porque ela diz que os processos 4 e 5 denominam-se respectivamente. Ou seja, nesta ordem. Vaporização. Observem que no 4 eu escrevi aqui ebulição, mas falei para vocês, né? Tem outros nomes. Um desses nomes é vaporização. Então, tá correto falar isso, tá? Eu já não tinha escrito aqui vaporização. A gente pode escrever agora. Vaporização. Existem três tipos de vaporização. Um desses tipos é ebulição, o outro é evaporação e o outro é calefação. Tá, mas a vaporização é o nome padrão que a gente utiliza para essa mudança do estado líquido para o estado gasoso. Tá bom? Tá correto. E 5, denomina-se sublimação. Tá aqui, ó. O processo 5 é a mudança direta do estado sólido lá para o estado gasoso. E é a sublimação. Então, tá ok essa questão aí. Nós terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Espero que vocês tenham compreendido o passo a passo da resolução dessa questão. A gente vai se encontrar numa próxima videoaula resolvendo outros exercícios de química. Caso você tenha gostado do vídeo, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal do YouTube e de compartilhar essa videoaula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. A gente vai se encontrar numa próxima aula resolvendo outras questões. Um forte abraço. Tchau, tchau. 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 Tchau.